Pensamento vem de fora E pensa que vem de dentro Pensamento que espectora O que no meu peito penso Pensamento a mil por hora Tormento a todo momento Por que é que eu penso agora Sem o meu consentimento Se tudo que comemora Tem o seu impedimento Se tudo aquilo que chora Cresce com o seu fermento Pensamento deu fora Saia do meu pensamento Pensamento vai embora Desapareça no vento E não jogarei sementes Em cima do seu cimento Para a direita Puxa, puxa ela